Música Histórias de vivências singulares de alunos que estudam de acordo com os seus ritmos e necessidades. Relatos de alunos de licenciaturas a distância contadas na primeira pessoa. Histórias de vida de quem concilia o estudo com a vida familiar e profissional. Resiliência e força de vontade são pilares comuns a todos estes alunos. A partir do Centro Local de Aprendizagem de Abrantes conhecemos a história de Anabela que terminou a licenciatura em Ciências Sociais na semana em que gravámos a entrevista. Um desafio, um sonho realizado e novas perspetivas na área em que trabalha. Terminou a licenciatura em Ciências Sociais. No último exame teve 19 valores. Tirar a licenciatura por si só já foi muito transformador. Eu acho que de facto me enriqueceu enquanto pessoa e até enquanto profissional pelas competências que fui adquirindo ao longo da licenciatura. Quando eu iniciei, o meu objetivo era só uma questão de valorização pessoal e de desenvolvimento. Mas percebi que conseguia tirá-la em tempo útil e portanto é a minha convicção que de facto no futuro ela me possa trazer alguns benefícios a nível profissional. Anabela é assistente técnica em duas unidades de saúde do Médio Tejo. Foi no Parque da Barquinha que encontrou sempre necessário paz e tranquilidade para fazer o curso em três anos. Agora eu vou saborear devagarinho e com calma esta conquista que de facto teve algum grau de complexidade mas que me deixa muito orgulhosa. No entanto, estudar estes três anos incutiu em mim de facto a vontade de continuar a aprender. A oferta formativa da UAB é diversificada, tem muitas formações, tem as micro credenciais, tem os mestrados e portanto o mestrado está nos meus planos daqui a algum tempo fazer. A adaptação à metodologia, a distância foi fácil e o apoio técnico nunca faltou. O método pedagógico da universidade é muito inclusivo. Ou seja, permite que qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar, se possa inscrever. Depois é muito fácil adaptar-nos à dinâmica da universidade. Depois também temos a Liliana, no Clá de Abrantes, que está sempre muito disponível à distância de uma chamada ou de uma mensagem que nos pode ajudar a resolver as questões, algum problema que surja. Eu até estava também a comentar isso com ela, que temos aqui muitos alunos que nos deixam orgulhosos por um lado e com vontade de sermos melhores também por outro, porque com vidas familiares complexas por vezes, e já não falo só de filhos, falo também às vezes porque já são cuidadores de pais e mães e que trabalham ao mesmo tempo, são pessoas que querem fazer a licenciatura e muitas delas fazem só mesmo nos três anos, não prolongam nem um bocadinho, mesmo aquelas que prolongam muitas vezes não é muito, e o facto de conciliar isto tudo e terminar revela uma grande motivação. E por vezes nós até caímos na tentação de comparar com aquela fase dos 18 anos, que também é aquela entrada no ensino superior, e pensamos, realmente estas pessoas querem mesmo isto e têm que ser muito focadas e muito determinadas, porque a quantidade de responsabilidades que têm, se distraírem um bocadinho, perdem logo o comboio. Eu dedicava muito tempo, muito do meu tempo ao estudo, portanto eu estudava no final do dia, após o período de trabalho normal e aos finais de semana. Eu era muito focada, aliás esta licenciatura foi tão transformadora para mim, na minha vida, que de facto me obrigou a aplicar na minha vida e a melhorar algumas características que eu acho que foram importantes neste período e são importantes para a minha vida no futuro, que é a autodeterminação, a resiliência, o foco, a regulação, a capacidade de me regular para me focar no que efetivamente era importante. Privilegiando as regiões do interior de Portugal, os centros podem representar a diferença para fazer formação de nível superior. Mas eu sinto mesmo que o facto de estarmos aqui no território e ouvir as dúvidas e os receios deles e dar algumas pistas para prosseguirem, para pensarem, faz a diferença entre uma universidade totalmente à distância ou uma universidade que, como nós, tem estes centros e tem representação no território. E quando um aluno ou uma aluna nos procura, muitas vezes até só para, só entre aspas, só para desabafar um pouco sobre o desafio e sobre a conciliação entre as várias coisas, se calhar esse momento faz ali uma diferença e penso que tanto eu como os meus colegas sentimos que estamos efetivamente a fazer serviço público, que estamos cá para as pessoas e para o que elas precisarem da nossa parte. Adepta de um estilo de vida saudável, aproveita todos os minutos para descontrair exercício físico e mental. Eu sinto uma libertação, uma libertação de todas as responsabilidades. Eu vou para ali para descomprimir, para me exercitar e, no fundo, para cuidar da minha saúde. A dança surgiu há nove anos. Eu sempre gostei de dançar. Durante um tempo fiz danças de salão numa vertente social. Depois descobri as danças afrolatinas e, de facto, gostei muito. Gosto muito de dançar, é uma forma também de me desresponsabilizar naquele ambiente, de me desresponsabilizar daquilo que são todas as nossas responsabilidades do dia-a-dia, que nos estressam. A música foi uma descoberta. Eu descobri há pouco tempo que gosto de cantar, que até tenho um certo jeito. E, portanto, essa é mais uma atividade que, normalmente, eu costumo fazer. Fomos ao encontro de Ana Miranda, que foi trabalhar para Berlim. Mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, voltou a estudar agora na Licenciatura em Engenharia Informática. Há muitos anos, a mãe de Ana fez uma formação na Universidade Aberta, quando o ensino ainda era, através da televisão. Obrigada, Ana, pela sua disponibilidade em falar connosco. Há quanto tempo é que foi viver para Berlim? Olá, obrigada pelo convite. Eu mudei-me para Berlim em dezembro de 2018, ou seja, já estou aqui há mais de cinco anos e meio. Quer contar-nos o seu percurso? Porquê que emigrou? Sim, em Portugal, na altura estava a viver em Portugal, em Lisboa, e trabalhava como analista atuarial, numa empresa muito grande. mas tive conhecimento de que havia muitas startups em Berlim e que havia como que um boom de tecnologia em Berlim na altura e depois de trabalhar alguns anos numa empresa tão grande, tinha muita curiosidade em experimentar um mundo diferente, um mundo, assim, digamos, mais fast-paced, com empresas mais pequeninas, onde podemos sentir que temos mais impacto. Então, na altura, mudei-me para Berlim para trabalhar para um banco digital, que se chama N26, ou N26. Como é que tem sido a sua experiência em Berlim? Aqui em Berlim, a minha experiência tem sido toda em empresas de tecnologia, em startups, especificamente fintechs, ou seja, empresas de finanças que usam tecnologia para melhorar os seus serviços e produtos, e, então, eu trabalho muito com engenheiros de software. O meu último role era product manager, o que significa que eu trabalhava com muitos engenheiros de software e, embora eu não tenha de saber programar, é sempre bom ter conhecimento técnico, até porque, assim, conseguimos perceber melhor os engenheiros de software e podemos fazer o nosso trabalho de forma melhor. E, então, eu queria muito estudar engenharia informática. E a Universidade Aberta era a solução perfeita, porque me permitia continuar a trabalhar full-time e permitia-me estudar quando eu conseguisse. Eu posso fazer os meus próprios horários trabalhando na Universidade Aberta e, além disso, acho que o preço da Universidade Aberta está muito bom para o que oferece, para a flexibilidade que oferece. Então, pareceu-me, na altura, a solução perfeita. Posso estar longe, em qualquer parte do mundo, mas posso continuar a estudar e decidi, então, começar a licenciatura em Engenharia Informática na Universidade Aberta. Como é que teve conhecimento da Universidade? Ah, na verdade, eu sabia que a Universidade Aberta existia, porque a minha mãe estudou na Universidade Aberta há muitos, muitos anos, quando eu andava no ensino secundário, creio. Então, já tinha conhecimento da Universidade Aberta há muito tempo. Mas, quando estava aqui em Berlim, foi quando realmente comecei a procurar alternativas para fazer outro curso de ensino superior, em Engenharia Informática, e então procurei, estive a investigar diferentes universidades e depois decidi-me pela Universidade Aberta. Como é que é voltar a estudar com colegas portugueses espalhados pelo mundo? Ah, eu acho que é muito melhor trabalhar com colegas em diferentes partes do mundo, porque acho que diversidade geográfica, cultural, todos os tipos de diversidade enriquecem-nos. Então, trocar experiências com alguém que vive do outro lado do mundo e aprender sobre a sua forma de viver, o seu dia-a-dia, as diferenças culturais, tudo isso nos enriquece, não só a nível pessoal, mas também na forma como fazemos problem solving, como interpretamos desafios, torna-nos mais criativos, e isso é importante para os nossos estudos também, porque, por exemplo, eu estou a estudar Engenharia Informática, mas também é preciso ter alguma criatividade em Engenharia Informática, há tantas formas diferentes de programar algo para resolver um problema, se tivéssemos 10 engenheiros de software a resolver um problema, cada um ia resolver o problema de forma diferente. Por isso, eu adoro que haja pessoas de todo o mundo com perspetivas diferentes e formas de pensar diferentes. Ana, o que diria alguém que tem dúvidas em inscrever-se numa licenciatura, mestrado ou mesmo num doutoramento? Eu diria a essa pessoa que o melhor é tentar. Não se perde nada em tentar, não se perde nada em inscrever-se na universidade, tentar um semestre, e não precisa de ser perfeito, nem precisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Uma pequena visita a Berlim de três dias, o que nos diria para visitar? Berlim é uma cidade enorme, super diversa, e há imensas coisas para ver, eu estudo engenharia informática, por isso, para todos os nerds e pessoas que adoram tecnologia e que gostam de jogos, eu aconselho muito o Computer Spiller Museum, que é o Museu dos Jogos de Computador, para pessoas... Ah, um dos meus hobbies é a comédia, eu faço stand-up comedy aqui em Berlim, por isso aconselho a todas as pessoas que visitem Berlim a ir a um dos shows de comédia, por exemplo, o Laughing Spree, ou, por exemplo, no Cosmic Comedy Club, é comédia em inglês e vão rir-se muito, e depois, claro, há coisas que todas as pessoas têm de ver quando visitam Berlim, como, por exemplo, as portas de Brandenburg, e aí perto há também o Jewish Memorial, há o Tiergarten, e noutra parte da cidade têm de ver também a Berlin Wall, o Muro de Berlim, que hoje em dia está cheio de grafitis que celebram a liberdade, direitos humanos, união, e diria também para visitarem o Checkpoint Charlie, que era o local onde se passava de oeste para este e de este para oeste. Assim, de repente, estes são os pontos principais. Ah, e também a Ilha dos Museus, que é onde estão alguns dos museus mais bonitos da cidade de Berlim, e também onde está a Catedral de Berlim. E algum prato que devêssemos experimentar? Esta é uma pergunta super interessante, porque eu sou vegana, e a maioria da comida alemã não é vegan friendly, mas os pratos alemães mais famosos são a schnitzel, que é parecido com um panado português, e eles adoram também kartofensalat, que é a salada de batatas. Outra coisa que eu quero referir também é que Berlim tem pessoas de todo o mundo, por isso aqui encontrarão restaurantes de todo o mundo, e isso faz parte também da identidade de Berlim, porque Berlim é mesmo a união do passado, que é de toda a sua história, mas também como um momento moderno que está a atravessar agora, que é a junção de tantas culturas diferentes e experiências diferentes. Ana, muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigada. Em estúdio está o bastionário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, para nos falar do contributo do modelo virtual na formação e atualização dos profissionais. Obrigada, senhor professor, por estar connosco em estúdio. A Ordem dos Farmacêuticos foi pioneira na formação contínua? Foi pioneira, pelo menos, na formalização da necessidade de haver formação contínua. A Ordem dos Farmacêuticos, já há bastantes anos, tem o chamado ciclo de desenvolvimento profissional, que são ciclos de 5 anos, e que os profissionais devem completar pelo menos 15 créditos de desenvolvimento profissional, 5 resultado da atividade profissional, 10 resultado de formação em diversas áreas, depois há uma composição entre áreas nucleares e áreas, digamos, opcionais, mas neste momento é uma realidade que é natural na Ordem dos Farmacêuticos e que resulta da grande inovação na área farmacêutica, na área terapêutica, e, portanto, este desenvolvimento profissional contínuo é apenas um mecanismo de garantir à profissão e até à sociedade que os farmacêuticos se mantêm atualizados e que há um mecanismo de estimular essa atualização. E como é que é o comportamento dos profissionais? Os profissionais aderem a esta... Quer dizer, é natural na vida de um farmacêutico ter que fazer desenvolvimento profissional e, portanto, tornou-se natural também que os cursos sejam creditados pela Ordem, que esse é outro aspecto. A formação... Há duas formas de juntar créditos. Uma, cursos que são, à partida, creditados pela Ordem com 0,30, 0,40 créditos de desenvolvimento profissional e há uma outra forma de obter créditos, que é as pessoas apresentarem as formações que fazem e que não estão formalmente creditadas e serem creditadas à posteriori. Este é um mecanismo que os profissionais já utilizam há muitos anos e que, portanto, se tornou natural. nós temos cerca de 90% dos profissionais que completam os seus ciclos de cinco anos sem que haja, digamos, desconformidades ou dificuldade de os cumprir. Isto é um sinal de que a profissão está... cumpre esta obrigação, que ao fim ao cabo, também é a formalização de uma obrigação profissional de ontológica. Sr. Professor, são muitas as vantagens que estas tecnologias trouxeram, mas também há desvantagens. Quero falar-me delas. Eu acho que há mais vantagens do que desvantagens. Um deles é a distância e o tempo, que eram problemas no desenvolvimento profissional contínuo. Quando as formações são presenciais ou 100% presenciais, a tendência é fazê-las nos grandes centros, que é onde há maior número de profissionais. Isso torna difícil que os profissionais que exercem uma distância maior dos grandes centros pudessem ter disponibilidade de tempo para a deslocação e estadia, etc. E esta nova realidade, usando estas novas tecnologias, resolve este problema na grande maioria das formações. e se nós falarmos da profissão farmacêutica e se falarmos de uma área que é das áreas que envolve mais profissionais farmacêuticos, que é a farmácia comunitária, a farmácia comunitária está obrigatoriamente distribuída por todo, é capilar, por todo o país. E, portanto, nós temos no Minho, no Algarve, distribuídos por capitação e distância. E, portanto, ela faz-se sempre através do online. E ela, a tendência é fazer através do online. Nós desenvolvemos recentemente uma nova plataforma de formação para estruturar a oferta e a forma de funcionar e de ter acesso à formação e, ao mesmo tempo, de poder haver mecanismos mais fáceis até no processo de avaliação das formações. Até no processo facilitar essa obrigação que os farmacêuticos têm de fazer os tais ciclos de desenvolvimento profissional, tem algumas limitações em algumas áreas muito específicas. Nas áreas que envolvem laboratório, nas áreas que envolvem a, digamos, formação clínica, por exemplo, na competência em vacinação e administração de medicamentos injetáveis, que é preciso fazer formação em suporte básico de vida e fazer formação prática da administração de injetáveis, não pode ser feita toda a formação, uma parte pode, mas depois há um módulo que tem, ou dois módulos, os módulos que forem necessários nesta base que têm que ser feitos presencialmente e aí o que a Ordem tenta é criar condições para que essas formações sejam mais distribuídas pelo país possível, mas são, agora é residual, não é? No passado, porque não haviam estas tecnologias, era um problema. Sr. Professor, a Ordem é a quarta, a Ordem profissional mais antiga, creio que remonta ao século XIX. Como Ordem é a quarta mais antiga, é, não sei, por esta Ordem, Médicos, Advogados, Engenheiros e Farmacêuticos, agora temos 20 ordens no país, mas a origem da Ordem é de 1835. A Dona Maria II que criou a sociedade, chamava-se na altura Sociedade Farmacêutica Lusitana e, portanto, depois foi passando a toda aquela... Foi necessário fazer muitas atualizações. De acordo com os ciclos políticos, chamou-se Sindicato Nacional dos Farmacêuticos e, finalmente, Ordem dos Farmacêuticos. Foi preciso fazer muitas atualizações? Foi por duas razões. Primeiro, porque a profissão farmacêutica, como todas as outras, provavelmente, mas tem vindo a transformar-se ao longo do tempo. Os farmacêuticos, se nós andarmos 200 ou 300 anos para trás, estavam focados, eram os boticários, não é? Portanto, em desenvolver fórmulas magistrais de medicamentos, não é? Muitas vezes dentro dos próprios hospitais, para responder às necessidades dos hospitais e às necessidades da população que esses hospitais serviam e foram-se desenvolvendo. Depois houve a industrialização do medicamento. Portanto, a indústria farmacêutica passou a ter um papel importante. Os farmacêuticos comunitários que produziam medicamentos nas suas farmácias viraram-se mais para a utilização dos medicamentos industriais e o interface com os doentes. e hoje temos uma nova realidade que é, nunca esquecendo o medicamento e a dispensa de medicamentos e a boa utilização de medicamentos, um conjunto de outros serviços de intervenção em saúde prestados pelos farmacêuticos. O exemplo da vacinação, o exemplo da renovação da prescrição da medicação crónica de dois em dois meses, quando o médico prescreve para um ano e portanto o acompanhamento dos doentes e agora a nova realidade europeia que é a intervenção de farmacêutica e situações clínicas ligeiras podendo resolver ao nível da farmácia um conjunto de situações que não sendo situações urgentes, emergentes, graves, são situações que se não forem resolvidas ali vão sobrecarregar os cuidados primários e as urgências hospitalares e portanto estamos a viver esta nova realidade com uma outra realidade que neste momento é extraordinária que é a revolução terapêutica. Nós hoje temos medicamentos que são células e que têm um nome comercial e que estão no mercado e que já estão a tratar doentes portugueses. Essa nova realidade que são as chamadas medicamentos de terapia avançada estão neste momento no mercado e isto liga-se com a atualização profissional contínua que estes medicamentos são muito recentes com tecnologias novas e muitos dos nossos colegas se não tiverem esta obrigatoriedade de renovar e atualizar o conhecimento ficariam facilmente desatualizados porque estes medicamentos não existindo eles não os aprenderam na Faculdade de Conselho. Naturalmente. Dedicam uma área muito grande no vosso portal ao cidadão para lhe passar também essa informação. Sim. Essa é a nossa última aposta que é a aproximação da profissão ao cidadão abrindo no nosso site uma nova área que é a área do cidadão com informação independente tecnicamente correta mas em linguagem digamos comum não excessivamente com o geral técnico para que a população possa perceber que tem ali uma fonte de informação que é independente que está de acordo com o estado da arte e que os pode ajudar aumentando também a literacia em saúde que é fundamental para o bom resultado das intervenções em saúde nomeadamente os medicamentos. Sebastonário quase a fecharmos assistimos a histórias de estudantes que estão a fazer a sua licenciatura e que pode ser o mestrado o doutoramento quer fazer um comentário sobre estas são duas histórias interessantes e de sucesso e que mostram o entusiasmo e a importância de haver esta disponibilidade que é o caso da Universidade Aberta de poder disponibilizar a quem tem interesse e quer complementar ou aumentar o seu conhecimento formal através de uma licenciatura de um mestrado ou de um doutoramento e acho que estes dois testemunhos e lembro-me a estudante que já é engenheira em Berlim e o entusiasmo com que ela fala desta nova realidade de uma segunda licenciatura que não seria possível se a Universidade Aberta não existisse e se não tivesse esta capacidade de disponibilizar conhecimento desta forma. Obrigada, Sr. Professor Helder Mota Filipe. Ficou claro o empenho da Ordem dos Farmacêuticos na atualização contínua de conhecimentos dos profissionais assegurando o acompanhamento permanente do desenvolvimento na prática e ciência farmacêutica da legislação e dos avanços tecnológicos. conhecemos histórias de estudantes que se desafiam todos os dias respeitando os ritmos profissionais e pessoais em diferentes locais. Exemplos de resiliência e força de vontade. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá. Fique bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL